Oi gente, é bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer pra vocês que é tentando reproduzir maquiagens de blogueira Vocês sabem como eu sou perfeita na arte de fazer maquiagem Mentira! Vou fazer que nem no especial de Páscoa que foi eu tentando reproduzir DIY de Páscoa Que eu vou botar uma roupa pra cada DIY Então, essa, essa e essa são as roupas que vão aparecer nesse vídeo Então, essas vão ser as maquiagens que eu vou tentar fazer Ai, eu vou olhar pra lá, porque a TV que vai estar passando vídeo é ali Então, vamos começar com o branco, gente, a sarinha Vou fazer que nem aqueles tutoriais Ela tem o alzinho Aquele maquielante é bem básico, mas, né? E trata a pele, sei lá o que eu tô fazendo também, né, minha? Ó, ela disse pra concentrar, mas é que dá raiz no círculo, gente, sabe a que círculo de raiz? Talvez eu sou burra, né? E ela vem mais suavemente pra cá Ela quer essa calavô, pô, Bianca? Ela quer essa parte aqui iluminada De meio Pegar uma sombra iluminada, passa aqui E aí a gente usa o corretivo como base Olha só o que você espera Eu quero colocar uma lente de contato Bem marcada, tem que ser bem marcada Ótima, hein? Que lindo, eu não sei o que tá lindo Esse pincel tá todo preto Eu nunca sei direito o que a gente tem que preencher Então eu tava pintando a sobrancinha Meu Deus, o pincel tá lindo Peraí, eu não fiz outro olho, tá indo muito rápido Olha Ótima, eu odiei E ela ficou muito, mano Esse aqui é um lilás, em vez de um rosa O nome da maquiagem, maquiagem rosa Passa pó Pó eu tenho Fora da variedade, mas eu tenho Talvez eu fico com alergia, sim Mas quem se importa, né? Vídeo no YouTube é bem melhor do que sua própria vida Tá, esse ficou bem, mas esse não ficou Peraí, ó, ninguinha Não tem esse negócio de controlar Pra gente ver o quê? Vamos pra barro, isso mesmo Faz o 3 Ai, seu orgulho de mim Olha Ótima Ótima Que até ficha, né? Ih, mas tem que estar aqui, irmão Como esse preto foi parar aqui? Aqui embaixo do meu olho Ah, que legal Vou passar meu pato de laranja Dá certo, vai E vou deixar uma caixa que estava linda Você já vai fazer isso, irmão Sabia não Que laranja tirou a bolheira Tem que passar Não gosto dele, né? Ah, eu vou fazer Eu vou fazer até o gatinho Que dá sushi Porque não tem desenhador Então vai ser que esse lápis está soltou numa dele E pode me cegar Acho bem seguro Eu já desisti de tudo Vou passar o rio Tá, tem que passar pó Pó, 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 pó Eu acho que tá super igual, né? Vamos lá Ui, eu cheguei Calma, Milana Não me espera mais Eu, hein? Eu tenho parecido Tenho Não tenho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri